Música 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 Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite aí meu amigo Tão de geral, obrigado ao negro Deus abençoe Ela é a primeira vez aqui Pelo segundo, aqui no festejo Não tinha uma parecida Ela não viu o mínimo de muitas festas Não Quem não vai e fala Vamos dançar porra que é matar de frente Música